Essa técnica de leitura chama-se lever e ré. Anota aqui, vai. Vou parar um pouco pra você fazer um print. Ou pra você tirar uma foto. Vou parar igual aquelas caras de boba, assim, ó. Vai! Vai! Gente, eu tô brincando desse jeito, mas isso aqui é a melhor técnica de leitura do planeta Terra. Pra quem é de algum curso meu já sabe do que eu tô falando. Isso aqui é a famosa leitura em savering. Gente, a leitura em savering, que eu criei aqui um mnemônico pra você entender que é o lever e ré. Ela basicamente vai prender a sua atenção em qualquer leitura. Se você aplicar isso aqui, você não vai ficar voando durante a leitura. O que é ficar voando? Tem gente que é assim, ó. Começa a ler ali uma página de história. De repente, cara, na metade da página, já tá lá na Austrália. Já tá viajando na maionese há muito tempo. E aquela pessoa que vai viajando e nem percebe que tá viajando. Quando ela vai virar a folha, que ela cai a ficha que ela tava viajando. Ela leu, mas não entendeu nada. Por quê? Você não tava lendo com atenção. Escuta uma coisa. Essa técnica, ela respeita o córtex entorrinal. Gilberto, o que é córtex entorrinal? Isso aqui virou aula de biologia? Não, presta atenção. Quando você vai ler alguma coisa, ou assistir uma aula, seu professor começa a falar, 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 falar. Chega uma hora que você não entende mais nada do que ele tá falando. Tipo eu aqui agora. Então eu vou parar um pouco. Respira. 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 Por que você não entende mais nada? Porque quando um professor fala, ou quando você lê alguma informação, ela entra no seu cérebro por um caninho, por um tubo chamado de córtex entorrinal. Só que esse tubo, ele tem um determinado calibre. É bom até fazer um print agora, dessa foto tá maravilhosa, né? Tô parecendo um unicórnio. Mas vamos lá. Quando vem a informação, ela entra por esse caninho, só que esse caninho tem um calibre. Se entrar a informação demais ao mesmo tempo, entope esse caninho. Daí o hipocampo não consegue mais processar o que você tá lendo ou ouvindo. Hipocampo que processa as informações. Se o caninho tá entupindo, não entra mais nada. Daí eu não consigo captar mais nada. Se eu não consigo mais processar nada que tava entrando, eu vou processar o que já estava na minha mente. Que são o quê, vai? Minhas preocupações, meu término de namoro, o meu vestibular que tá chegando. Daí você começa a pensar num monte de besteira e menos focar naquilo que você tem que fazer. Então você não pode deixar entupir, vai, o córtex entorrinal. Gilberto Unicórnio. Legal. Então volta aqui. Como é que eu faço isso? É assim, ó. Você vai pegar um parágrafozinho e vai ler o parágrafo. Lê o parágrafo. Calma. Depois que você leu, você vai visualizar o que você leu, olhando pra cima, pra direita. Vou repetir. Você vai visualizar o que você leu, olhando pra cima, pra direita. Gilberto, o que é visualizar? Se eu te pedir agora, visualiza um elefante rosa, você consegue? Visualiza uma ilha de uma praia. Visualiza o rio e a Tóquio na casa de papel. Visualiza o Silvio Santos. Visualiza um ator do cinema que você gosta muito. Visualiza agora um celular. Você consegue criar imagens mentais disso, sem conseguir ver. O nosso cérebro faz isso. Inclusive, isso é bom e isso é ruim. Porque ruim é porque o cérebro tem a atemporalidade cerebral. O que é isso? Ele consegue ficar vendo demais o futuro, logo que você fica muito ansiosa, muito ansiosa. E ele consegue ficar vendo demais o passado. Aí você tem culpa de alguma coisa que você fez, arrependimento de alguma coisa que você fez. Pelo fato de ver demais o passado ou ver demais o futuro, você não vive o tempo mais importante que você tem na vida. Qual que é? É o hoje. É o hoje, aqui e agora que realmente vai fazer a diferença na sua vida. Só que você prefere ficar fazendo essas pontes mentais. Gilberto, legal. Eu li o parágrafo, eu visualizei o que está lá olhando para a direita e para cima. Gilberto, explica por quê. Quando você olha para a direita e para cima, você estimula mais a área de memória visual do seu cérebro. Beleza? Então, quando você está lá fazendo uma prova, De repente, nossa Gilberto, eu não estou lembrando. Cara, olha para cima. Olha para cima. Você vai ver que você já faz isso naturalmente. Tem gente que já faz isso sem eu falar. Tá? Visualizar e criar a imagem mental daquilo que você está lendo. Isso vai facilitar seu entendimento. A gente entende mais quando a gente visualiza. Por que eu pedi para você usar a imagética, que é a imagem o tempo todo? Justamente por conta disso, porque você entende mais. Gilberto, visualizei e criei a imagem mental. Isso facilita o quê? Vai? Meu entendimento. Depois que você entendeu, vai, visualizei. Aumentou meu entendimento. Agora você vai internalizar. Como é que você internaliza? Você fecha o olho. Fecha o olho. Isso vai aumentar a internalização daquilo, que é a fixação daquele conteúdo que você acabou de ler. E eu estou demorando para explicar, mas na hora que você está fazendo isso aqui é automático, tá? Depois você vai repetir, repetir, olhando para cima, para a esquerda. Vai, Gilberto. Visualizar, eu olho para cima, para a direita e repetir olhando para cima e para a esquerda. Como assim? Ah, entendi. Então quer dizer que o cara estava andando lá em carro aberto e levou um tiro. Isso aí foi um dos estopins para a Primeira Guerra Mundial. Legal. Você acabou de ler ali um parágrafo, o cara falando sobre o estopim que começou lá a Primeira Guerra Mundial. Lembra dos motivos que geraram a Primeira Guerra Mundial? Imperialismo, nacionalismo, só que o estopim foi a morte do Francisco Ferdinando. Daí você está lendo, lendo esse parágrafo, daí você olhou para cima, visualizar, você criou aquela imagem do carro andando, ele assim, e alguém pá, atirando nele. Vai lá, você entendeu melhor isso, internalizou fechando o olho e repetiu legal. Então quer dizer que o Francisco Ferdinando estava andando em carro aberto e levou um tiro. Vai lá, olhando para a esquerda agora, tá? Porque ajuda a fixar mais a matéria quando você olha para a esquerda. Para cá, cria a memória visual. Para lá, fixa. Inclusive, outra dica, quando você estiver fazendo uma prova de vestibular frase, curta, nem que seja três palavrinhas. E você vai escrever em cima do parágrafo. Você vai ter um livro todo rabiscado. Seu livro vai ser assim, ó. Tá aqui seu livro. Tá aqui vários parágrafos. Daí você vai lendo. Vamos fazer uma etapa aqui, vai, disso aqui. Eu li, ó, visualizei, entendi, internalizei, repeti e no final eu vou escrever uma frase que resuma esse parágrafo. Você não vai passar para o próximo parágrafo antes de escrever uma frase que resuma aquele parágrafo. Ah, Gilberto, mas eu vou demorar demais se eu fizer isso aí. Você vai demorar, só que você vai entender tudo que você está lendo. O que você prefere, gastar duas horas e não reter nada, não entender nada e depois esquecer? Ou demorar duas horas e meia e entender tudo e guardar aquilo na sua memória de longo prazo? O que você prefere? Então demorar, demora mais. Só que você retém aquilo, não esquece.